Política. O persistente da república nega acusações de envolvimento com a Xixi Gumi. E é provável que a CPI vai acabar em pizza. Representante da Disney fala sobre chiques de Luca e Alberto. Cidadãos de Limpia deixam o país e se refugiam pra Tolisa. Arumar mala e arumar mala e homimbo da arumar mala. Olimpíada, o corredor Sonicoreza é mutado após avançar sinais em pó. Agora, no Jornal UURU. Boa noite. Jornal UURU. Oferecimento. Chico piano. Baixe o aplicativo. e ganhe dinheiro para gastar e clau.